O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, sortear um vencedor. O crime... Eita, o gol aqui não ganhou não, pô. El Silveiro agora é meu, bora. Ganhou mesmo. Piu, Saulinho, depois de 3 anos chegou a minha vez. É, você ganhou em 2021 o sorteio. Ganhou hoje de novo, depois de 3 anos mesmo, mano. Depois de 3 anos, se repete a façanha. Mano, 3 anos, vamos tentar fazer um bagulho top, hein? Aceita no Steam Guard. Mano, o bagulho aqui vai ser o seguinte. CSGO.net, cupom CALVO, 150, virou 195 e vai virar uma faca de 600. Um Skeleton Kaze Harden. 1,5% e digite seu fé aí no chat. DJ, aqui a gente precisa de um 985 em diante. 9. Toma! Acordei. Não sou mais com sono, não. Quem tava com sono não tá mais. Toma! Pra quem não tá entendendo nada, quem tá assistindo aí no YouTube, deve estar falando, caralho, Saulinho, por que você tá cansado? Eu tô em live há 16 horas e 20 minutos. Eu acordei ontem, às 5 horas da tarde, às 4 e meia da tarde. A gente já... Hoje já tá 4 e 20 da tarde, irmão. Já faz 24 horas que eu tô acordado fazendo live há 16. E a gente acabou de depositar 150 dólar pro Silveira, que não ganha. Sorteio aqui na live desde 2021. Aí, ó, ele mandou aqui. Meu Deus, que sonho. Valeu a pena esperar 3 anos. Tá lá, velho. Parabéns, meu querido. Céssico.net cupom calvou. 30% de bônus no depósito. 150 virou 195. E de graça veio a Skeleton. Com apenas 3 tentativas. De graça, porque a gente ainda tava no bônus. Irmão, estamos falando de uma faca de 4 mil reais. Olha! Tá linda. Tá linda, pô. O backside tá com bastante azul. Playside tá com um pouquinho. Float 0.32. Ai, Saulo! Seu deposito no CS Cigonete. Usando o cupom calvo, eu ganho 30% de bônus, né? Ganha. Eu só ganho isso? Não. Você também pode participar de sorteios exclusivos, mais frente. Você tá sabendo do sorteio especial? O sorteio especial pra quem depositou no CS Cigonete? Do dia 30 do mês passado até o dia 25 desse mês? Então toma. Esse é o sorteio especial. Pra quem depositou ou pra quem depositar no CS Cigonete usando o cupom calvo até o dia 25. Mas é claro, você deposita no CS Cigonete usando o cupom calvo pra ganhar 30% de bônus? Pra profitar no CS Cigonete. Os sorteios do Saulinho é um plus, é um extra. Pode ser que você, além de profitar no CS Cigonete, ainda ganhe o sorteio do Saulinho. Ou, às vezes, pode perder no CS Cigonete e ganhar o sorteio do Saulinho. Mano, e nós ainda tem 157 dólar. Eu vou em busca de uma luva pra ele. Tem que ser uma luva case hard. Será que paga com 7,50? Vamos tentar. Empurra, chate. Vamos, caralho, pô! Tá lá, nem precisava de tudo isso de chance. 9,94 já pagou, pô! CSGol.net Cupom calvo é o maior que tem, irmão. Cupom calvo, 30% de bônus. Ai, que profite insano. Valeu a pena e espera de 3 anos. Ele esperou esse dia por 3 anos e valeu a pena cada segundo, hein, meu lindo? Chegou a luva já. Lá na conta testada em campo é uma luva de mais 700 reais. Agora tem que ter a AK Casey Hardenet, Saulinho. Será que paga ela com mais 7,50? 2%? Vamos ver. Mesmo se der ruim, já tá lindo, maravilhoso. Nossa, me beitou legal. Ó, guys, eu vou arredondar. 10 tiros de 9 dólar. 10 tirinhos de 9 dólar e fé. Aqui nós precisamos de um 96. Nossa. Ai, tá acabando a chance. 88. Por que não 98? Mais duas, hein, Clão? Mais uma. Não veio. Mano, mas tá maravilhoso. Tem as caixas gratuitas aqui. Deixa eu abrir as caixas de graça. Tá lá. Vamos dar um último tirinho nela, né? Ah, não. Vamos numa 5.7. É, nem a 5.7 pagou. Quem dirá, cara? Bom, meus lindos. Então, 150 dólar. E eu depositei aqui. Pro inscrito virou uma faca de 4.082. Mais uma luva de 707. 4.800 reais. 4.789. Estamos falando de um profite de 874 dólares, irmão. 8.074 dólares com depósito de 150. Vamos ver a luvinha dele lá dentro do jogo. Olha a mão direita da luva dele. Forte, hein? Float 0.24. Linda, luva. Porra, irmão. Parabéns, véi. Na moral mesmo. Valeu a pena. Espera. Aí, ó. Ele tava felizão aí falando no chat, ó. Bora. Eu aqui. Nem fudendo. Fé. Vai dar bom. Toma. Caralho. Mito. Mito demais. Bora. Empurra. Mito. Ô, se valeu. Empurra. Na última pra ter emoção. Que profite, Salão. Que profite, irmão. Teste gol.net. Cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Recuse imitação. Bagulho é cupom calvo, irmão. Chama. Teste gol.net. 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 Tchau, tchau.